Bem-vindos todas e todos a mais um Permacultura em Prosa. Na conversa de hoje, nós falaremos com o agrônomo e amigo de longa data, Jefferson Mota. Jefferson, na sua andança profissional, resolveu compartilhar os conhecimentos da produção de alimentos agroecológicos através de sistemas agroforestais e sintrópicos com crianças dos 8 aos 80. E, para isso, ele bolou um sistema chamado Agroflorestinha, que, de forma lúdica, passa muito bem o recado para quem está aprendendo com ele. Jefferson, queria saber mais de ti. Seja bem-vindo a mais esse Permacultura em Prosa. Nos conta um pouquinho sobre você, primeiramente, né, claro, e como é que foi a ideia de criar o Agroflorestinha. Eu me chamo Jefferson, formado aqui na Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina e fiz parte da primeira turma de Permacultura, da disciplina de Introdução à Permacultura. E, por conta da minha caminhada dentro da universidade, de transitar em várias áreas, não ser um especialista e tentar buscar ser um generalista, eu caí também nessa questão didática, inclusive ministrando uma aula dentro da disciplina de Permacultura, a convite do Arthur e do Núcleo. Então, lá eu consegui desenvolver algumas didáticas, o que começou só como um tema sobre plantas alimentícias não convencionais, depois migrou para a agricultura, para os sistemas agroflorestais, num outro espaço da universidade. E alguns cursos, oficinas que eu dei em outras áreas, em outras cidades, me levaram a isso. Em 2019, eu fui convidado para ministrar um minicurso sobre agroflorestas lá no Uruguai, na Universidade Tecnológica do Uruguai, em Durazno. E quatro meses antes eu havia feito um curso de agricultura sintrópica com o Fernando Rebello. Então, foi bem interessante, porque apenas quatro pessoas, acho que das 50 que faziam esse curso, tinham vivência com agricultura, com árvores, entendiam dos ciclos. O resto do público era muito leigo. Então, quando esse professor, esse agrônomo foi ministrar a parte da sucessão, da poda, do crescimento das plantas, eu percebi uma certa dificuldade das pessoas. E ele fazia desenho, mostrava imagens. E lá nesse curso, até as... Outras pessoas que faziam o curso, até umas meninas, atentaram para isso e até falaram, né, num outro formato, até com patchwork, com botão, tentaram desenvolver alguma coisa ali. E já mudou bastante para outras pessoas que não conseguiam entender, ver blocos, né, ver peças. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fui convidado para ir para o Uruguai, com um portunhol arranhando, para um público de estudantes calouros que nunca tinha ouvido falar do tema, né. E foi bem legal. Aí eu comecei a desenvolver um sistema que pudesse caber numa mochila para poder levar no avião e que fosse desmontável. Então, eu resgatei coisas da infância, que eu brincava com massa de modelar, com madeira. O próprio Lego foi uma inspiração, né, isso de poder montar. E fui pensando nas peças numa escala aproximada, justamente para ter essa proporção. Então, essas plantas têm um tamanho mais ou menos aproximado do real, justamente para poder apresentar essa sucessão. Nessa proposta dessa agroflorestinha, foi um pouco poder mostrar pelo menos até o oitavo, décimo ano do que é. Desde a etapa de plantio das sementes, das mudinhas de hortaliça, até quando a jussara, quando as frutíferas, quando o eucalipto já podem ser retirados para consumo, né, ou para lenha. Então, foi um pouco nessa ideia. E é um sistema que a gente vê em três dimensões, né. Então, eu acho que a gente podia, de repente, mostrar umas imagens aí para quem está vendo nesse momento, né, para a gente poder entender mais ou menos como é que foi a concepção e como mostra isso, então, até o desenvolvimento dos oito, dez anos, né. Então, essa é a imagem inicial no momento do plantio. A ideia da agroflorestinha é justamente tudo que a gente faz a campo, tudo que a gente vê na teoria, a gente faz na agroflorestinha e depois faz a campo. Então, primeiro a gente vai plantar as mudas de frutíferas, de eucalipto, ou ingá, ou grande uva, a árvore adubadeira, a banana, a jussara, o café, e depois a linha de capim, que a gente representa pela própria semente, uma semente miúda, pode ser do próprio capim, que depois vai ser usado a campo, e as hortaliças, e as plantas de roça, né, as plantas anuais, o milho, a mandioca, a abóbora. Então, essa imagem representa isso, é um quadro branco, é uma chapa de metal, porque todas as peças são imantadas, justamente para se sustentarem e para poder permitir esse crescimento, essa poda, e a chapa também permite que a gente risque, né, como se fosse uma lousa, né. Pois eu ia te perguntar, né, como é que tu tinha feito para fixar essas plantas ali, né, na figura, a gente não tem muito claro o que que está, mas é uma chapa, no caso, está pintada de branca, é isso, metálica? Isso, é, o, acho que o elemento mais, mais impactante seria o imã e a chapa de metal, o resto é biscuit, que é uma massa base de cola, polvilho, farinha, vaselina, o corante, né, também, e o resto é madeira, papel, então a ideia também do sistema é que ele possa ser reproduzido, né, depois eu vou falar um pouco mais. Entendi, cara. Não, ele parece bem bacana mesmo porque tu consegue ver ali as linhas, né, isso de plantio, né? Isso aí. Para essas fotos, eu acabei não riscando, aí dá para ver melhor. A linha de árvore, os capins ali, aquelas sementinhas espalhadas, o caminho, né, que normalmente o pessoal, dependendo da escala, quando é uma escala pequena, faz esse caminho com tocos de madeira para facilitar, e depois já vem seguido das hortaliças, misturado com as plantas anuais também para respeitar a sucessão, mesmo nessa escala de 90, 120, 240 dias, então a sucessão já começa aí. Deixa eu entender, então, aquela linha de cima que está aparecendo ali, por exemplo, é um consórcio de espécies buscando, tipo, aquele esquema de placenta do Ernest, é isso ou algo diferente? Isso, mais ou menos isso, a diferença é que não foi plantado árvores grandes ali, mas vamos dizer que o milho e a mandioca seriam as nossas emergentes, né? E são, na verdade, quando a gente trata de hortaliças, é extrato alto e emergente. E esse passeio que tu fala é esse dos tocos ali, né? Isso, é. Entendi. Para colheita, manutenção, e na sequência vem a linha de capim, que serve para adubar a linha de árvore e também pode colocar no canteiro de hortaliça, e na sequência ali a banana, a jussara, aí um guandu, representando, aí o eucalipto, alguma frutífera, eucalipto, guandu e aí a banana. Legal, parece bem lúdico mesmo, agora eu estou vendo aqui o formato das folhas ali, realmente é impressionante o detalhe que tu consegue dar nas espécies, hein, cara? É, observe e interaja, né? É um dos princípios mais, acho que é o princípio que me guia. Não, eu acho que foi como tu falasse, é um resgate da infância, é um dom que tu tinha também de moldar, enfim, parece bem bacana, a proposta mesmo. E nessa imagem, o que a gente enxerga aí? Aí, por exemplo, eu também, do outro lado, dá para representar só as plantas anuais, porque, para as pessoas também verem, então dá para trabalhar aquele sistema miúpa, a gente pode colocar o milho com a mandioca, com a abóbora, então, ali tem a semente de abóbora, ou porongo, pode ser melancia, alguma planta que se espalha, ali é um milho pipoca mesmo, para representar o milho, e a maniva da mandioca é um, através da observação também, é de um hibisco, que lembra muito, assim, se cortar do pequenininho, parece uma maniva mesmo, tem os olhinhos, sabe, as gemas, é incrível. Engraçado, tu falasse que lá naquela oficina que tu fizesse no Uruguai, lá, que deu certa inspiração para te começar a fazer o agroflorestinha, tu mencionasse que as meninas usavam botões, né, outros símbolos, na hora que tu estava falando, eu me lembrei do jogo de batalha naval, né, que é aquelas coisas do xizinho, tal, um formato, outro, que é um negócio que não tem em si a forma, né, tem uma sinalização do tamanho, tal, mas não tem a forma, né. Sim. E eu estava vendo agora ali, no caso, você tem o grão de milho para representar, o plantio do milho, não é o pé de milho em si, mas é uma representação mais fidedigna, né, do próprio grão, né, enfim, para o plantio das anuais, aí, então, eu acho que é bem interessante essa ideia de levar, trazer também elementos naturais, né, para o ensino. E se fosse pensar em blocos, né, igual o jogo que a criançada gosta de jogar, aí, como é que é aquele jogo de computador, ou algum... Aham, o Mindtest ou Craft, enfim, aí, também poderia se pensar em usar blocos, né, quadrados, e tu pode empilhar também, é uma outra forma de pensar. Então, teoricamente, cada planta vai ocupar um quadradinho, um espacinho, elas vão se sobrepor. É uma forma também de reproduzir esse sistema. Essa é a minha ideia, porque eu estava inspirado, porque eu queria mostrar algo que eu realmente achasse muito bom, e foi muito bom também como resgate, sabe, e tentar pesquisar material e fazer algo que eu gostaria de... de... se fizesse um curso e não tivesse esse conhecimento, eu gostaria que alguém me apresentasse assim. Então, foi ótimo, sabe, esse curso, esse insight lá das pessoas, e ir para um outro lugar, ter que passar essa mensagem, então... Eu acho que o grande ganho da história toda é o lance tridimensional que tu mencionasse antes, né? A gente, pegando a tua fala ali, na tela do computador, com o jogo da moda, da criançada, tudo mais, eles conseguem espacializar, que eu acho que já é um ganho inicial a ideia da espacialização, porque a gente sempre vê muito esquema de plantio de agrofloresta, mencionando plant isso com isso, com aquilo e assim por diante, mas não traz essa espacialização como um todo, para a gente enxergar a distribuição das espécies, o arranjo, como é que funciona, a coisa espacial, né? Muito bacana, cara. Aí já seria uns dois meses depois do plantio, a gente já tem o capim ocupando espaço, o tomateiro ali, eu coloquei o fruto, mas ele já está crescido, lá no outro lado, onde eu falei da miúpa, por exemplo, aquela rama lá é a rama da abóbora se espalhando, pode ser da batata doce, o milho também já está com certo tamanho, com uma certa altura, então, essas plantas que são de rápido crescimento, nem todas eu consegui fazer dois ou três estágios, porque é muito detalhe, eu ainda não aperfeiçoei isso, mas minha ideia é conseguir também dessas plantas, hortaliças não dá, porque em geral 30, 60 dias, se fosse uma escala maior, mas é essa a ideia e o sistema todo é compartilhado, é Creative Commons também. Legal, e o que é aquele cordão azul ali que perpassa várias espécies? Isso, é a rama, representando a rama da abóbora. Ah, que legal, é o rasteiro. Isso, é o extrato rasteiro, baixa, essa é a ideia, tipo, eu pensei, eu não vou fazer uma rama com as folhas, eu uso um barbante e está resolvido. Entendi, olha só, cara, que bacana. Aí, a gente já está com mais ou menos um ano, dez meses, a gente já tem o eucalipto, a planta do badeiro ocupando um extrato, a banana também já está ali com o filhotinho do lado e no meio a gente tem a linha de mandioca, a mandioca foi plantada lá no meio das hortaliças e lá do outro lado podemos dizer que foi feita uma safrinha para plantar mais milho ou alguma abóbora ou podemos pensar que já é, realmente, já passou um ano, claro, então, a mandioca a pessoa deixou ali para colher depois e do outro lado está produzindo de novo roça. Então, é essa a ideia. Agora, o sistema só vai verticalizando. Entendi. E aí, na hora de transmitir isso para quem está no aprendizado, você vai tirando peças e vai colocando peças com outro tamanho. A ideia é essa, é mostrar também o dinamismo temporal. É essa a ideia, né? Isso. Isso aí. As hortaliças, por exemplo, vão saindo ao longo do tempo porque vai ficando sombreado. O capim ali, a gente apoda dele, a gente só derruba ele para a linha de árvores. ele tomba, que é justamente o que faz quando vai roçar. E aí, o resto das plantas só vai subindo. Como são peças com ímã, também permite depois, quando eu cortar ela, deixar ela em contato com o solo e depois algumas plantas a copa sai também, então dá para mostrar a poda das folhas e depois a rebrota. Em algum momento, então, aqueles tocos que estão no caminho também vão sumir, né? Eles vão ser incorporados, é isso? Isso, é. Os tocos eu fiz mais como uma... Só para a gente lembrar que tem que ter o espaço para as pessoas passarem, Para não ficar tão apertado. mas nessa altura do campeonato eu já estaria virado comida de emboar. Entendi. Ah, com certeza, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, se, por exemplo, um professor que tenha um conhecimento de agrofloresta, ele quisesse pegar o kit para ensinar para os alunos, por isso que eu perguntei dos tocos ali, né? Porque tem essa questão temporal, Ela não é uma... Esse dinamismo, né? Do plantio, ele tem que ser traduzido da agrofloresta, né? Porque a agrofloresta não é uma coisa estática, né? Ela vai se transformando, vai evoluindo, né? Então, isso é uma coisa... Muitas vezes é até difícil para ensinar para as crianças ter esse poder de abstração do tempo, né? E aí, por isso que eu estava falando assim do porte das árvores, mudar o porte das árvores traz esse quê de transformação temporal, né? Que eu acho que é um ganho também, além da espacialização, né? De enxergar a distribuição, a espacialização dos elementos, mas ver também como muda ele ao longo do tempo. Por isso que eu fiquei intrigado. E aí, a minha pergunta é nessa linha, assim... Esse kit do Agroflorestin, assim, tem um manual explicando como utilizar ele, enfim... Se tu pensasse nessa organização? É, na verdade, eu acho que essa ideia do kit seria para um futuro achar algum parceiro ou pensar num financiamento coletivo para tentar reproduzir esse sistema de uma forma mais replicável, ou com impressora 3D, ou com a impressão das folhas e recorte e cole, por exemplo. Aí, justamente, a minha ideia foi simplesmente registrar para que essa ideia seja aberta e que outras pessoas possam contribuir. Eu gostaria muito de conseguir fazer numa escala desse detalhe e com essa resistência também, kits e conseguir distribuir ou conseguir algum incentivo para estar em todas as escolas, sabe? desse país, né? Então... Mas... Nesse primeiro momento, eu fiz como um projeto para as minhas atividades, né? Para os meus cursos. E o que eu consigo compartilhar no momento é a publicação e como as peças são desenvolvidas, mas vai também da criatividade das pessoas. Tem um projeto bem interessante do... Começou com estudantes da pós-graduação de arquitetura que se chama... Um projeto é Mola, que era justamente para eles entenderem as tensões. E são ímãs. Eles conseguiram o financiamento coletivo, já estão na terceira edição. Pode ser que um dia chegue nesse nível. Eu gostaria, sabe? De fazer parte e ser consultado, sabe? Para poder contribuir. Mas... Eu já vi... fazendo um sistema assim com uma caixa de areia, galhos e folha para mostrar a sucessão. Inclusive, foi o agrônomo que deu o curso para nós de agricultura sintrópica. Ele postou o vídeo uns 15 dias antes de eu publicar esse material. Então, eu não sei se ele conseguiu acessar ainda, mas foi bem legal. assim, ele também estava pensando nisso, eu imagino, porque ele montou a caixa de areia e colocava os galhos e fazia a poda de verdade também, as folhas. Então, achei uma maneira muito simples. Eu quero, inclusive, anexar esse vídeo na agroflorestinha porque é isso. Às vezes, as pessoas acham que tem que ter um sistema como esse que eu levei meses para fazer, mas porque eu gosto e eu queria ter esse nível de cuidado e precisão, mas é possível usar apenas os galhos e as folhas, sabe? É mais simples do que parece. É a lógica do pensamento. É como contar uma história, um conto infantil. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. No atual estágio, por exemplo, você falou que os materiais mais impactantes ali seriam o imã e você mencionou outro também. A chapa de metal. A chapa de metal, é. Os outros materiais em si são atóxicos, né? Então, por exemplo, pegando a ideia do material ser atóxico, poderia ser trabalhado, por exemplo, a questão do biscuit numa aula de artes, por exemplo, e depois isso ser trabalhado numa aula de biologia, como, sei lá, sistemas produtivos que imitam a natureza, né? Enfim, como tu mencionaste, o material em si está disponível, né? Para as pessoas testarem, né? É isso? Sim, até a aula de culinária para as crianças, né? Como extrair o polvilho da mandioca, sabe? Como fazer o grude, né? Aquela cola de maizena e água quente. Como fazer papel. A própria chapa de metal, antes de eu ir para o Uruguai, só que precisava dela cortada para caber na mochila, eu pensei em tampa de geladeira, lateral de fogão, que normalmente sempre tem em algum lugar velho. Também dá para reutilizar. No Uruguai, eu não tinha chapa. Eu não tinha chapa. A gente usou um carrinho de mão de ferro, super antigo. Então, todo lugar é lugar, né? E mesmo que não tenha o kit, pode usar também esses elementos naturais que tu mencionaste ali, né? A ideia do sistema é essa, é mostrar essas dimensões, né? A largura, o comprimento, a altura, tudo isso no tempo. Que é um sistema que foi desenvolvido da agrofloresta e depois foi aperfeiçoado pelo Ernst e pela molecada que está aí fazendo esse trabalho bem legal e acho que resgatando, né? Todo esse conhecimento dos indígenas, dos agricultores antigos. Então, na verdade, é a criatividade. Tu pode usar os galhos, uma folha, pode usar um bloquinho. E deixa eu te perguntar, eu fiquei curioso, né? Porque na medida que tu vai montando a associação, você tem que colocar peças e tirar peças. Quando você pega uma turma de crianças para explicar como é que você faz, você distribui por grupos de crianças, umas botam uma determinada espécie, outra coloca outra, uns montam uma fila, como é que tu faz essa organização? Tô pra testar. Eu fiz no Uruguai com adultos, mas eu manipulei e no curso para professores universitários e viçosa. Aí depois veio a pandemia e deu uma trancada. A minha única preocupação é se for criança muito pequena que queira botar na boca. Sim. de resto, eu acho que poderia muito bem fazer um grupo colocando as hortaliças, outro as plantas anuais, outro colocando as árvores. É uma atividade que eu penso por ter feito com adultos que seria para no máximo 15 crianças. Eu já fiz com 20, 40 adultos e com 20 adultos foi bastante. Era muita pergunta, era muita interação, mas é algo para ser aperfeiçoado, com certeza. Dá para, por exemplo, um professor pode usar isso no semestre inteiro. Todo encontro você pode pensar no momento, você vai lá e faz primeiro o plantio das hortaliças aqui e vai lá e realiza campo. Tudo bem, vai ter uma diferença de uma semana, duas ou três, não é o ideal, o ideal desse tipo de agricultura é plantar tudo junto, mas pensando didaticamente é muito mais legal a criança, o acadêmico, ver essas plantas acontecendo do que fazer linhas de alface, linhas de rúcula, linhas de couve, sabe? Apesar de se ter uma diversidade, a gente tem três espécies. Aí quando tu coloca árvore, cipó, planta sombreada, raiz, tudo num metro quadrado, por exemplo, nossa, fica muito mais legal. Então a gente poderia dizer, por exemplo, também que o outro ganho do processo seria a questão do aprendizado colaborativo coletivo. Com certeza, acho que esse seria o maior ganho, é entender que na natureza a gente tem muito mais processos de cooperação do que competição e é só olhar como a agrofloresta funciona. E a própria agricultura é assim na sua essência. E acho que o caminho que a gente tem é voltar para o sistema de cooperação. Nessa imagem o sistema já está quase no final dos oito anos, é isso? Está na metade. Por exemplo, ali dá para observar as jussaras, o palmiteiro ela está mais ou menos na altura da bananeira. Então, o sistema final dessa escala que eu fiz, os mamoeiros estão lá atrás, o sistema final seria quando as jussaras passarem o extrato da banana, que é justamente quando elas já podem receber um pouco mais de sol, ela vai dar uma palmeira baixa com os frutos e ali também as árvores, as enxertadas, as nativas frutíferas também ainda estão pequenas. Então, essa imagem representa mais ou menos uns dois anos e meio, três. Aí foi feita a colheita, as jussaras continuam pequenas, mas assim, três anos e meio depois, três anos, a gente tem os abacaxis que foram plantados e já estão produzidos, dá para ver eles ali pequenininhos. Então, tem isso também, a gente tem essas frutíferas também de ciclo curto como a banana, o mamão e ciclo um pouco mais médio como o abacaxi, o café também. Então, por exemplo, nesse momento está ali o abacaxi pronto para ser colhido, o abacaxi gosta de uma certa sombra e dentro da agrofloresta a gente consegue trabalhar com isso, porque a gente trabalha com poda e toda poda vira adubo para o solo que vai alimentar as plantas. E traz outro conhecimento também para a criançada, porque eu acho que a maior parte das crianças não imaginam que o abacaxi demora dois anos para ficar pronto para o consul. dois, três anos mais ou menos. É, não, então, tem muito mais coisa embutida aí, né? Sim, não, e o próprio, a própria, se for pesquisar como propagar o abacaxi, é muito mais interessante plantar o abacaxi que dá embaixo, né, os filhotinhos do que dá coroa que vai levar mais tempo, isso tudo pode ser observado ao longo de turmas, pequenos experimentos, só, a turma do ano tal plantou abacaxi de coroa, a outra turma na sequência plantou de perfilho, vamos observar qual que vai produzir antes na mesma, então, imagina, a criança já está fazendo uma experimentação agrícola. De longo prazo, né? É. E é interessante, porque se a criança vai dar sequência aos estudos na mesma escola, não tem porquê, não tem impedimento, né, pelo contrário, acho que até é um processo até de mostrar a paciência, né, e persistência, que são duas qualidades que as crianças de hoje num mundo imediatista não conseguem ter, né, a geração do, não é nem do controle remoto mais, agora é do toque na tela direto, né, enfim, e nessa imagem aí a sucessão então evolui mais ainda, é isso? Isso, ali ó, a gente já vê a Jussara, passou o extrato, a gente tem os eucaliptos também com o emergente lá em cima, a Jussara está com o cacho, e lá no meio a gente já vê mais aberto ali a pitangueira dando fruto, tem um citros ali espalhado, tem araçá, tem goiaba, a banana continua produzindo, o mamão foi mais a nível de enfeite, porque dependendo, depois de todo esse tempo ele já não consegue vir mais tão bem, mas a gente ainda tem a presença da banana, abacaxi, algumas plantas ali no meio, aquela roça, por exemplo, pode estar sendo plantado gengibre, inhame, cúrcuma, que tolera mais sombra, mas enfim, a ideia é essa, se precisar plantar hortaliça, começa uma nova área do lado e vai acompanhando esses processos. Ou se não tiver a área, começa uma rotação. Isso, não é um problema, por exemplo, você pegar e derrubar tudo e usar. A quantidade de carbono que você fixou, o solo que tu melhorou, com certeza, quando você for começar de novo, a diferença vai ser muito maior, que por exemplo, imagina, tem 10 anos de adubação ali, de conservação do solo, de aumento da vida. Então, essa seria uma vantagem também. E não é nenhum problema, sabe? É também um pouco quebrar aquela, aquela, aquele misticismo da, aprendi na agronomia, da floresta prístina, a floresta intocada, sabe? As paisagens que o ser humano não fazia parte. Não tem quase nenhum lugar no planeta, há muito tempo atrás, que o ser humano não, não circulava, não coletava, não derrubava uma árvore. Não é à toa que a gente chegou nesse nível de, de degradação, mas assim, porque também se, se privou as pessoas de estarem usando de uma forma racional, não, não se deu atenção também para, para, para estudos que realmente falavam, ó, é possível, coletar da mata, é possível abrir clareira, é possível fazer tudo isso. E está aí, veio um suíço, suíço mais brasileiro, né, do que muito brasileiro, nos ensinar a olhar para o nosso sistema e falar, olha aqui, isso é o futuro. E agora, ainda bem, né, a gente está abrindo os olhos. Claro, não foi só ele, tem muita gente que já está falando e fazendo isso há muito tempo em diversos cantos. A questão que ele conseguiu junto com uma equipe sistematizar. Esse sistema que eu passo aqui é um sistema bem padrão, assim, a linha de árvore, bota banana, eucalipto, frutífera, é bem simples, ele é mais complexo, ele tem mais extratos, aí coloca a linha de capim, de hortaliça, planta anual, depois você pede, capim, linha de árvore, é um pacote tecnológico? É, mas não se compara a esses pacotes, né, que a gente conhece dessa agricultura conservadora. Essa seria então uma agricultura conservacionista, né? Sim, é, conservação pelo uso, né, não seria nem preservacionista, né, o preservacionista quer deixar tudo intocado. A gente tem que começar a fazer essa conservação pelo uso, a gente tem muitas espécies, a gente tem um potencial incrível, e eu acho que a agrofloresta, a agrofloresta, a permacultura expandem-se essa, 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 essa visão, né, a permacultura, eu não acho que anula a agrofloresta, nem a agrofloresta anula a permacultura, mas uma está planejando os espaços de uma forma mais ampla e a agrofloresta está vindo para dar a resposta, ó, é possível produzir desse jeito e numa pequena área tu pode ter vários, vários, vários produtos, né, vários recursos e além de beneficiar outros seres, né, produzir bastante alimento porque tu não vai dar conta de colher tudo, até porque a lógica é que tu deixe algumas, algumas plantas justamente para os bichos, né, a Jussara tem todo um manejo, a gente não colhe todos os cachos, deixa pelo menos um, né, para a fauna, depois que despolpa faz mudas ou devolve essas mudas para o mato também que tem perto, mas tu está regenerando. Tem espécies exóticas? Claro que tem, só que é ainda um gargalo que a gente tem, né, e vamos usar, vamos usar as espécies que tem, a gente não está plantando uma monocultura de eucalipto, a gente planta 20% da área de eucalipto e ele nem fica todo esse tempo. E é um gargalo cultural, né, porque a partir do momento em que a gente começa a diversificar o plantio no sistema agroforestal, com certeza esse gargalo vai também sendo rompido, né? Sim, sim, aí é isso, às vezes a pessoa está falando do eucalipto que é exótico, mas não olha o rótulo de onde vem seu alimento, não compra na feirinha local, sabe, não se preocupa com o que é realmente mais próximo, mas aí implica com uma planta que está lá só fazendo fotossíntese. Sim, 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 e só reclamar não adianta, tem que meter a mão, né? É, a agroflorestinha é essa ideia, é mostrar que dá para fazer e justamente, é lúdico, é bonito, é tudo bem programado, na vida real vai ser bem diferente, mas é o, é o, é o, é a resposta que tu vai ter e como tu vai se adaptar a esse ambiente, isso é uma receita, lá no Uruguai, por exemplo, não tinha, a jossara e a banana eu fiz depois, mas lá no Uruguai a gente não tinha uma planta assim, tão incrível quanto a bananeira que produz tanta biomassa, acumula tanta água, Palmeira podia ter colocado o Butiá lá, mas a gente não tinha na época disposição e eu também acabei não conseguindo fazer, então ficou um sistema bem mais simples. Interessante, aquela fala que tu dissesse ali do botar para baixo, fazer rotação, porque a maior parte das pessoas pensa que a agrofloresta é coisa para grandes áreas, né? E no fundo, no fundo não é, né? Porque a gente vê esse sistema, essa sistematização que tu fala, que é um pacote, e eu acho que tu está correto em dizer um pacote tecnológico porque eu acho que a melhor tecnologia que a gente pode ter é essa aqui, é a que presta atenção nos arranjos naturais, que faz uma mímica da natureza e que consegue produzir alimentos sem roubar a energia do ecossistema, como a agricultura convencional. Então, o sistema de rotação é que nem diz o Ernest, quem olha o Ernest fazendo a agrofloresta pensa assim, nossa, mas ele corta tudo, ele precisa cortar, porque ele precisa ciclar o nutriente, ele precisa recolocar, né? E ambientes tropicais, isso aí é a regra, né? Se a gente parar para pensar. E eu fiquei curioso, cara, nesse sistema que a gente viu aí nas imagens, quantas peças mais ou menos estão envolvidas ali? Então, vamos pensar em espécies, deve ter aproximadamente umas 30 espécies representadas. Por exemplo, uma árvore frutífera, quando ela está no estágio adulto, vamos ver se dá para ver aqui. Ó, ela começa assim, vamos dizer que representa o... deixa eu ver, aí, ó, pequenininha, aí ela vai crescendo, então ela seria quatro peças, mais as frutas penduradas, por exemplo, a representar, né, de forma lúdica. a Jussara tem quatro peças também, então, banana é só uma peça, porque cresce muito rápido, mamão também. Então, eu não sei, é muita peça, é algo também, dependendo do público, né, da idade, tem que ficar ligado, então, é algo para aperfeiçoar. Eu quero, eu quero ver um dia como fazer essa atividade lá na escola infantil que eu oriento, quando, quando for possível, né, e fazer um metro quadrado, dois, para ver como é que vai ser a reação das crianças. Ô, Jeff, e nessa imagem aí, parece que é algum tipo de explicação, né, do sistema, é isso? Isso, essa é a cartilha, a publicação que está lá no meu site e eu ainda vou mandar para outras plataformas que quiserem anexar. É uma explicação de como funciona, o sistema é justamente uma cartilha para usar, quando for dar o curso, a pessoa ganha a cartilha, é um, ela está, deixa eu ver, está aqui ela, é uma, é um jornalzinho, tem as dobraduras e tudo mais, justamente para só poder levar no bolso, passar para um amigo, é uma coisa que eu sempre gostei, assim, de ter algo impresso que possa ir longe, o digital também. Ela foi construída com mais dois colegas, as fotos foi do Carlos Pontaute, que é um amigo, e essa diagramação, esse pensamento mais da arquitetura foi do Luan, que é arquiteto. Então, eles que contribuíram para isso acontecer. E aí, a ideia é explicar o que é agrofloresta, ali, está mostrando como é que a árvore do Araçá, por exemplo, ali, os engates, né, como que funciona, como que o sistema vai do zero até os dez anos, e aí, tem as informações, algumas referências, agradecimentos, e é isso, a pessoa poder entender essa linha do tempo e desenvolver do seu modo, né. Claro, eu ofereço esse serviço, foi pensado, eu estava me segurando para lançar esse material, mas ficou pronto, e eu falei, vamos lançar, as pessoas vão fazer do jeito que dá quando as coisas melhorarem, a gente se reúne para fazer os cursos, né, mas já está aí, foi lançado em dezembro do ano passado, vai ter ainda algumas edições a mais, mas por hora eu estou bem satisfeito com o resultado, acho que ficou bem didática também, para as pessoas acessarem, está disponível para download, para impressão também, formato, está para formato digital. Entendi, a gente coloca aí na descrição do vídeo todas as informações, o acesso ao site, provavelmente no site tem as informações de contato aí, para falar contigo, Jeff, enfim, eu costumo dizer sempre que tudo, que a gente, a gente vive na verdade num mundo que está em estabilidade, em equilíbrio dinâmico, uma estabilidade que ela é dinâmica, então, a gente está sempre se transformando, enfim, e com certeza, acho que o Agroforestinha tem muito ainda a se desenvolver e também contar com o retorno das pessoas, de como elas vão receber esse processo educativo, enfim, eu fiquei, realmente, eu quando vi o Agroforestinha, a primeira vez, que foi no curso de Viçosa, lá em 2020, eu pensei, não, acho que a gente precisa levar essa proposta para além, desenvolver isso como um instrumento pedagógico mesmo de ensino, e eu como professora da educação do campo, é fantástico, sabe, ver isso, porque é lá na roça que as crianças acho que precisam também aprender isso, e claro, tu pode levar isso num sistema compacto, que nem tu se fizesse, eu fui até o Uruguai e tinha uma chapa para entrar na mochila, aquela coisa toda, porque que não, isso também não pode entrar no aprendizado de crianças em ambiente urbano, porque eu acho que é uma forma de levar, talvez a criança não tenha um espaço naquela escola urbana, que o pátio está todo concretado, que é uma realidade das nossas escolas de hoje, infelizmente, mas onde há possibilidade de desenvolver o sistema na maquete e na vida real para acompanhar, eu acho que é um super ganho educativo, eu acho que só tende a dar certo, enfim, desejo uma boa sorte e claro, pode contar com todo o apoio do Núcleo de Permacultura e da Rede Brasileira de Núcleos de Estudos em Permacultura. Muito obrigado, Arthur, pelo convite também, a Rede, acho que seria um sonho, quem sabe, isso se transformar em até um brinquedo, sabe, porque meus afilhados já brincaram com ele e montaram peças que eu nunca tinha imaginado, lá em Viçosa, os filhos da Jo e do Rodrigo começaram a brincar também, eles até ganharam um pequeno kit, são as únicas crianças que tem esse kit. Então assim, eu fiquei pirando, porque imagina para quem é do campo também poder poder brincar com um pé de mandioca dentro da sua, da sua, com seus bonecos, sabe, sabe, com uma couve, com um pé de milho, ó, com a taioba, então eu acho que é possível, sabe, e não só para ensinar agrofloresta, mas por exemplo, aproximar, ó, as plantas, né, dentro do, quando for brincar de casinha, de lego ou fazer a floresta, enfim, coloca essas plantas, sabe, vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente está num momento de ficar mais encolhido, mas acho que quando as coisas melhorarem vai, vai brilhar muito mais coisa positiva. E o bacana do, 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 do agroflorestinha também, é essa história, porque tem muita gente que pensa que a agrofloresta é uma bagunça, né, não tem um arranjo, né, e tu traz um sistema bem, a coisa está bem sistematizada, são as linhas de plantio, sabe, eu acho, eu acho, eu acho fantástico isso, porque faz uma transição também da cabeça daquela criança que está acostumada a ver aquele monte de canteirinho reto com hortaliça, 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 e de repente é colocado um novo cardápio para ele, vamos dizer assim, de possibilidades de produção, então eu acho que isso também desconstrói e constrói um novo paradigma, né, que a agrofloresta nos traz de toda a sua eficiência, enfim, de plantio e de uma conversa harmônica com os ecossistemas naturais em ambientes tropicais, subtropicais, enfim, né. Enfim, cara, te parabenizar aí para o agroflorestinha e ficar super à disposição para sempre ouvir aí nos avanços do projeto, sempre deixar aberto aí para te vir em contar para a gente. Beleza, muito obrigado, estamos juntos e assim que as coisas melhorarem, eu quero levar nas disciplinas aí da universidade, eu tenho sempre um prazer, um orgulho de ter vindo da UFSS, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter vindo para cá estudar e tu foi um grande professor, né, um mestre e vários outros, então assim, quando tiver convite da universidade eu vou com o maior prazer apresentar porque eu acho que é muito legal também para quem está virando professor, para quem é da agronomia, da biologia, enfim, qualquer curso, né, porque é um sistema muito lúdico, pós-graduação também, eu espero ir lá com a galera do doutorado e mostrar, olha aqui, é assim o sistema, qual que é a dificuldade. Boa, seguimos juntos então. Valeu, cara, muito obrigado, um super abraço. Abração. E aí, Obrigado.